Vereadora Janaína Lima, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo pra você, pra vossa excelência, pra mostrar a face de um otário que denunciou a imoralidade na Câmara e conquistou o título de cidadão otário. Esse cidadão vereador, a Janaína, sou eu. Coloquei até na rede. Título e diploma cidadão otário, com foto. Não acredita? Eu vou provar com decência e desafiar a sua inteligência. Eu fui o grande responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores, mas ao invés de imoralidade, o que se consolidou foi a safadeza em todos os gabinetes, incluindo o seu. Vocês aumentaram a verba de gabinete duas vezes em um mês. Uma naturalmente, como acontece todo ano, pelo ato 1376 de 2017, e o outro pela PL 362, que é o motivo da denúncia que eu fiz, enganando o Ministério Público e burlando a lei por prerrogativas. E o que era pra ser uma vitória do cidadão paulistano, se consolidou numa derrota de todo o munícipe de São Paulo. E os comissionados, que deveriam ter os salários reajustados pela realidade, se mantiveram no topo da cadeia alimentar dos salários. Sorria, vereador, e seus assessores, que ficaram mais felizes enquanto os concursados, continuam humilhados na Câmara, como sempre. Na sua lista, veja quem são os contemplados, vereadora Janaína. A sua assessora parlamentar, agora assessora parlamentar, Geane Terezinha de Miranda Bote, tinha um salário de 10 mil reais, agora, esse mês, isso em maio. Ela recebeu 10 mil reais em maio, e esse mês recebeu um salário de 14 mil e 84. 4 mil e 84 reais a mais. O seu agora assessor especial de gabinete, Robson Leandro da Silva, recebeu em maio 6 mil e 272. Foi para 7 mil e 42. E esse mês recebeu 8 mil e 610. 2 mil e 238 reais. Vereadora, embora você queira economizar a verba de gabinete com pouco assessor, ainda assim, a imoralidade está consolidada. Dito isso, fica apenas uma pergunta, a nobre vereadora. Que moral tem a vereadora para falar comigo? A verdade é uma só, em cima disso que acabo de expor. A verdade é uma só, vereadora. Qualquer um do seu gabinete que tiver aumento acima, incluindo vossa excelência, se chegar na minha frente e dizer em alto e bom som, otário, o máximo que eu posso fazer é baixar a cabeça. Tchau, tchau. Obrigado.